Tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia Salve gatinha, salve rapaziada, firmeza total, já é boa tarde É que eu ainda não almocei, falando diretamente de São Paulo Vamos embora É isso aí, firmeza total que eu vos falo aqui é Kramer Paramos diretamente aqui da Marginal Pinheiros Estamos indo sentido Kramer, Tietê Não é que são duas vias que se... Vai, prego Profissãozinha essa, hein, meu, mexer com o radar, mano Sei não se eu ia gostar disso, viu, mano Ducati, vai Então é isso aí, aqui é uma via de ligação entre o extremo sul e o extremo norte da cidade Para lá, onde nós estamos vindo É extremo sul Então aqui nós estamos indo para o extremo norte Leste, quer dizer Radar, radar E vamos embora, filhão Não dirijam dessa maneira É um jeito arriscado de pilotagem Mas fazer o que, né É o único jeito que sabemos pilotar Essa que é a realidade Vamos lá Vamos lá Rumo a Indaiatuba Ah, filhão Você vem da esquerda para a direita Fica quietinho aí, titio Tá frio, hein, meu Não Eles tem razares? Será que é isso? Não Então é isso aí, molecada Muito obrigado por assistirem os meus vídeos Vamos batalhar aí Vamos batalhar aí Vamos para a escola Vamos estudar Vamos respeitar seus pais Respeitar as pessoas mais velhas Né Respeitar as pessoas que trabalham aí na escola que você estuda O tio da vagina A tia da cantina É Enfim Tem uma conduta aí de... De respeito para ser respeitado, né Ehehe 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 Tudo parado Tudo parado Aqui também, tudo parado E aí, taxman Dono da pista não, né Titi Calma aí Calado No mínimo tá no telefone Lógico Diz Não Trière Tempris Tiros 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 Ó o tiozinho no meio da pista Vendendo sorvete, vai Cê é louco, mano Vendendo sorvete, vai Cê é aquele vídeo que o caminhão passa por cima do cara, mano Ai, caralho E aí, e agora, vambora Salve, é nóis É isso aí Reconhecimento é tudo, porra Os caras quase de longe, tiozão Vai Onde tá em São Paulo, o barulho, São Joaquim Aonde for, os caras reconhecem, tiozão Dá pra entender? Vai só aí, vambora Quase Tanque cheio Pódio Vamos embora Para a casa, mano Graças a Deus tudo certo Só de Albex que tá foda, hein, tio O resto Números de esportista Vem Vem Foda Fiquez! Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá.